Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World. Vamos aí pegando os minikits, dessa vez a gente tá aqui na isla alguma coisa, já nem arrisco mais. Mas é aqui no Lost World, nessa parte, vamos fazer essa fase aqui que é a chegada da InGen. Aqui eu já tenho um minikit, eu vou ver se eu tenho outro jogo pra mostrar pra vocês o que tá faltando. Mas por enquanto vamos lá no modo jogo livre. Aqui tem o primeiro, ah esse aqui é bem facinho. Tá, vamos lá, vamos pegar os sete primeiros. E... é... não tem nada pra falar, tive que preencher aquele espaço ali pra não ficar um silêncio, né? Os minikits são legais, com eles você consegue... é... desbloquear uma versão esqueleto dos dinossauros que você pode jogar no jogo livre, é bem bacana. Fora que você tem que ter todos pra chegar no 100% e também se quiser ter todos os blocos de ouro. Beleza, tomei um golão de água aqui, pra hidratar. Já no comecinho, a gente tem aqui um interruptor elétrico, né? Vamos pegar um personagem que tem esse bastonete aqui, elétrico. Nossa, não veio nenhum aqui? Que vacilo, hein? Beleza, não tem problema. Vamos pegar um aqui... Esse aqui tem. Tem? Tem. Aí. E vamos ativar aqui. Beleza. A gente ligou um luminoso, a gente tem que ligar mais dois. Pra valer, certo? Beleza. Aqui em cima a gente tem mais um. Minikit. Você pode pegar um personagem feminino e tentar subir lá direto. Aí, aqui, ó. Sobe no jeep e pula pra cá. Monta ali e pega o primeiro minikit, né? Aqui tá marcando dois, porque, conforme eu já expliquei, tem um aqui que eu já peguei. Mas aí, no seu caso, vai ser o primeiro minikit. Só se não tiver nenhum também, né? Vamos seguir a fase aqui, normal. Beleza, aqui a gente vai ter o segundo interruptor pra acionar. Vamos acionar aqui o segundo. Agora só falta mais um. Beleza. Passou aqui. Vamos primeiro nos livrar desses vilões aqui que estão enchendo o saco. Vamos pegar um... Folofonossabrico. Folofonossabrico. Dilofossauro. E vamos destruir aqui esse bloco preto, né? São três no total que a gente tem que destruir. Aqui tá o primeiro. Antes de avançar, a gente vai precisar acessar aqui o painel. Vou usar a Zara, mas você pode usar a Claire também. Ele vai abrir... Ela vai abrir essa gaiola. Na verdade, ela não vai abrir, né? Ela só vai possibilitar aqui. Aí você quebra com o Paxé. Falou com... Triceratops. E lá dentro vai tá... Sai daí, querida. Mais um minikit. Beleza? Vamos avançar aqui, mais um pouquinho. Certo. Aqui, com o Dilofossauro. A gente vai destruir... A gente vai destruir a outra pedra preta que tem aqui. E a terceira e última tá do outro lado da fase. Bem aqui. Aqui. Certo? A gente vai pegar qualquer personagem feminino. Se pendurar aqui. Antes de mais nada. O dinossauro que tá dentro da jaula vai sair. Quando ele sair, a gente vai entrar lá. Sai daí, querida. Vamos usar um personagem que interage aqui. No caso, eu vou usar a Ellie mesmo. E ela vai conseguir pegar... O quarto minikit, né? Que aqui tá marcando cinco. Mas esse é o quarto minikit. Beleza. Aqui tá o próximo interruptor de luz também. Interruptor elétrico aqui. Vamos usar um personagem que tem... O bastão elétrico aqui. Pra ligar esse gerador. Como é o terceiro de três, a gente ganha ali mais um minikit. Vamos lá que ainda tem mais. Esse aqui é bem legal, ó. O próximo que eu vou mostrar. Vamos quebrar essas coisitas aqui. Vai revelar uma passagem ali pra um personagem pequeno. No caso, eu vou usar o Eric Kirby. Ele vai entrar aqui e sair lá do outro lado da gravação, tá vendo? Aí ele vai no sapatinho e vai roubar o minikit que tá ali. Muito legal, né? Depois que você libertar aqui o bebezinho, Vamos vir um pouquinho pra cá com o Eric e a gente espanta essa... Essa corja desses... Comps. Aí depois a gente vai cavar... A gente vai cavar não. A gente vai usar a L pra regar aqui, ó. Meio escondida, né? Vamos regar aqui. Onde vai aparecer... O sétimo... O minikit dessa parte. Vamos avançando aí pra próxima tela. Onde vai ter o resto... Na verdade vão ter... Sério, né? Mais três. Beleza? Vou fazer um corte aí e já volto. Certo. O próximo minikit aqui é bem facinho de pegar. Ele vai vir... Praticamente vai cair em cima de você. Ele vai aparecer aqui do lado esquerdo. Fica meio esperto. Vai desviando aí das paradas. Ó lá. Tá pego esse aí. É o minikit que eu já tinha, beleza? Gostei pra vocês. Agora a gente tá na mesma contagem aí. Só faltam dois. Que é lá em cima. Vou apertar o Y aqui. Certo. Aqui em cima vão ter mais dois minikits. Um tá aqui. Se você andar pra... Pra direita da fase. Vai quebrar essa moitinha. Vai ter uma parada pra você cavar. Vou cavar aqui. Se eu uso o personagem do Alan ou qualquer um que tenha pazinha. Cava, cava, cava. Tá lá. O nono minikit. Agora tem mais um aqui. Eu acho que a gente vai precisar de um... A gente vai precisar de um Velociraptor, né? Vamos vir pra cá, ó. Pra baixo. Pra esquerda. Isso. Aqui, ó. Aqui a gente vai encontrar um rastro de cheiro. Que o Velociraptor pode seguir. No caso, eu vou usar meu Velociraptor esqueleto. Mas pode usar qualquer um. Vamos seguir. Daqui pra cá. De lá pra aqui. E daqui. Até o nosso minikit. De número 10. Cava aí, queridão. Tá. Agora a gente vai precisar da L pra... Regar aqui a plantinha. E tá lá. O nosso minikit 10 de 10. Muito bem. Você pode terminar a fase. Ou você pode simplesmente voltar a ilha. Não esquece de salvar e sair. Pra não perder o seu... Progresso. Valeu? Esses foram aí os 10 minikits dessa fase. Né? Chegada da Engen. É isso? É... Eu acho que é. Com isso a gente desbloqueia aí um esqueleto de dinossauro. Que a gente pode jogar com ele no jogo livre. Vamos ver qual que é? Esse é o... Ah, é o Compsognato. Beleza. Com isso você desbloqueia aí o Compsognato esqueleto. Muito legal. E pode se divertir com ele aí. É muito legal. Na boa. Sério mesmo. Não é... Não é... Não é da boca pra fora. Eu acho muito louco esses dinossauros esqueletos. Acho que é a melhor coisa do jogo. Coisa mais criativa que eles inventaram. Depois eu faço vídeo mostrando aí esse Compsognato esqueleto. E... Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você ainda não é, conheço desde o Atari o maior canal de jogos Lego em língua portuguesa. Mais de 1700 vídeos aí pra você desbravar junto com nós. O Jurassic World. Até mais.